Olha, nas vésperas de completar três meses do desaparecimento de Ana Sofia, familiares de Ana Sofia, como vocês estão vendo, realizaram um ato para pedir justiça. Justiça e esclarecimento em relação à prisão do homem acusado como responsável pelo crime. Diego Lima esteve no local e conta os detalhes pra gente agora de mais um final de semana que aconteceu em Roma, distrito onde o crime aconteceu, do caso Ana Sofia, que esta semana nós vamos completar três meses do desaparecimento dela. Três meses. O caso aconteceu em 4 de julho, 4 de agosto, 4 de setembro, 4 de outubro, nós vamos completar três meses do desaparecimento. Na tela, por gentileza, Diego Lima. A caminhada em homenagem a Ana Sofia para aqui, nessa igreja da Assembleia de Deus, a igreja onde Ana Sofia congregava. Os coleguinhas, as coleguinhas que faziam parte do coral junto com ela, estão cantando, emocionando. Kleber vai mostrando aí um momento de muita emoção, muitas lágrimas, uma sangria que não se estanta. Kleber vai mostrando o coral, vai filmando o coral. A gente vai mostrar as crianças aí, ó. Pois é, olha que coisa linda. As crianças aqui, homenageando ela. Pode trazer aqui, Dona Socorro está aqui. Dona Socorro está aqui, um momento, um momento de muita dor, né, Dona Socorro? Demais, Diego. Esse é o índio que me sofia, mas amava, Diego. Ela cantava assim, cantava triste. Ela frequentava essa igreja aqui, Dona Socorro. Era. A senhora espera por justiça. É justiça, Diego. É justiça de Deus que não falha. Eu tenho que agradecer a cada um que vocês que vieram. Dá seu apoio, Diego. Quando eu estava triste, minha filha cantava esse hino pra eu. Bateu na sua alma, no seu coração, né? Parece que eu estou vendo minha filha cantar. É um momento de muita tristeza aqui, Dona Socorro. Vou dar um abraço nela, porque é um momento de muita dor. Vocês continuam vendo as crianças cantando. Essas crianças cantavam junto com Sofia, nessa igreja que ela frequentava e participava com essas crianças. Muita gente, Kleber já está mostrando aqui. Pode ir mostrando aqui, Kleber. A família aqui, as irmãs de Ana Sofia, a mãe de Ana Sofia, os irmãos, toda a família, os amigos, nesse momento de muita comoção. Eu quero agradecer a cada um de vocês, cada um de vocês que vieram. Que Deus abençoe a cada um. Se o Tiago estiver ouvindo agora, qual o recado? Que ele está escondido em algum lugar, ele pode estar assistindo. Que ele diga, não está minha filha. A família do Tiago também parece que o esconde, né? Isso é verdade, eles sabem. Eles, a família toda sabe, Diego. Ele está escondendo aquele maldito. Aquele maldito destruiu a minha vida, ele sabe. A família toda já sabe. Estou em revolta, né, Dona Socorro? E toda a população aqui está revoltada, né? Todo mundo está revoltada. Tentaram lhe acusar, lhe atacaram, lhe acusaram de toda forma, mas a verdade está chegando. Isso é verdade. A justiça de Deus não fala. Justiça! 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 Olha, nós vamos conversar com uma pessoa, Ana Maria, que é parente de Ana Sofia. Ana Maria foi a primeira pessoa que no dia 5 de julho, um dia após o desaparecimento de Ana Sofia, procurou Samuca. Ligou para a Samuca e entrou no ar, no programa Cidade em Ação, através da internet. Aquele dia marcou e até hoje continua essa luta, né, Ana Maria, para encontrar a Ana Sofia? Infelizmente, continua. Infelizmente. A gente descobriu meio a verdade, a verdade não veio à tona ainda, porque o monstro está sumido, né? Mas... Está escondido. Está escondido. E desde que disseram que ele tinha tido um surto, eu disse surto nada, ele fugiu. Ele fugiu. Porque quem surta não vai num banco tirar dinheiro, quem surta não troca de roupa, não tem tempo de raspar a cabeça, nem nada não. Você acredita que ele vai ser preso e ele vai dizer onde está a Sofia? Eu creio, eu acredito. Ele vai ser pego. Não tem crime que fique impune nesse mundo. Uma hora ele vai ser pego. Ele vai pagar por tudo. Levanta, tem muita gente que me ama. Ele mandou te dizer que vai acontecer. Ele mandou te falar que tudo vai passar. Queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Eu vendo toda essa história, vendo toda essa história, pode dividir aqui comigo, percebam como vocês estão vendo, vendo toda essa história, vendo tudo isso, não tem como você não se emocionar. Mesmo você acompanhando esse caso de perto ou de longe, exatamente na semana onde estamos prestes a completar três meses do desaparecimento da Ana Sofia, a família vai às ruas do Distrito de Roma pedir por justiça. Pedir por justiça por Ana Sofia e pedir por justiça por tantas outras crianças que infelizmente foram vítimas desses covardes. Pedir justiça, se antecipando, há outros casos que podem acontecer de covardes, medíocres, canalhas, que se infiltram no nosso meio, infelizmente, para praticar esses crimes. Falta alguém nesse meio, falta alguém nesse coral que canta e que emociona a todos nós que estamos vendo. Na frente da igrejinha onde a Ana Sofia frequentava, me dá imagens por gentileza da frente da igrejinha onde a Ana Sofia frequentava, o coral cantando. Vocês vão ver agora, prestem atenção, nesse coral cantando, são crianças da mesma idade da Sofia, era exatamente o local onde a Sofia ia com frequência. Era exatamente o local onde a Sofia, ela tinha paz no coração. Essas crianças que vocês estão vendo aqui, que representam o futuro do nosso país, nesse meio falta alguém, e esse alguém é exatamente a garotinha Ana Sofia. Percebam a emoção dessas crianças, crianças que, apesar da pouca idade, estão aí como pessoas grandes, como um verdadeiro cidadão pedindo justiça. Percebam a emoção dessas crianças. Traz crianças aí, ó. Se você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou... Pois é, olha, que coisa linda. As crianças aqui, homenageando ela. Pode trazer aqui, Dona Socorro, tá aqui. O que é comentar, minha gente, diante de um caso desse? Eu pergunto a vocês. O que é dizer diante de um caso tão revoltante feito esse? E uma coisa nós precisamos dizer. Me dá a imagem, por gentileza, do senhor Tiago Fontes. Me dá a imagem dele. A gente precisa mostrar a imagem do Tiago sempre que possível e sempre que falar nesse caso. O Brasil precisa ver, o Brasil precisa enxergar quem realmente é o Tiago Fontes. E aqui, minha gente, é preciso que uma coisa fique bem clara. Muitas vezes nós nos comovemos com muita facilidade em coisas que são romantizadas e que não deveriam ser. Jamais nós podemos romantizar o desaparecimento do Tiago. Não podemos. Não se pode romantizar, volto a dizer, o desaparecimento do Tiago. Se tem uma coisa que nós temos que entender é que a única vítima dessa história é Ana Sofia. E que este daqui é um homem covarde, calculista, frio e que agora alguém quer plantar na sociedade. Inclusive eu vejo colegas de trabalho dizendo que esse camarada é vítima e que está desaparecido. Não, Tiago não é vítima. Tiago é acusado. A única vítima é Ana Sofia. Tiago não está desaparecido. Tiago está foragido. Tiago é procurado pela polícia. Então não se comovam com ele. Não podemos nos comover com esse camarada. Que tem uma capacidade cruel de convencer as pessoas com essa carinha dele de carinha de besta que é só a cara que tem. Mas é um camarada extremamente covarde. Não podemos inverter. E parem com essa história de querer plantar que o Tiago surtou, que foi um surto. Que surto é esse? Alguém que programa tudo isso. Aliás, você utilizar, se utilizar do termo de dizer que o Tiago surtou para justificar um crime desse, é uma agressão de fato às pessoas que são doentes, às pessoas que de fato surtam. Isso é uma agressão a essas pessoas. Isso é uma agressão. Você não pode utilizar desse termo, fazer uso desse termo, para justificar uma barbaridade dessa. Não. Esse tipo de coisa não. E a boa imprensa, a imprensa atenta, a imprensa que pensa, a imprensa que reflete, não vai aceitar que isso aconteça. Nós ainda vamos conversar sobre esse assunto, ainda hoje aqui no nosso programa Tribuna Livre da sua TV Arapuá. São seis e trinta e sete agora, seis e trinta e sete na Paraíba. A você que está acordando agora, que está tomando um cafezinho comigo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Olha, prestem atenção nessa história que eu vou contar agora para vocês, que é uma história exatamente revoltante pela maneira como aconteceu. Você que é filho em especial, que está acompanhando agora o nosso programa, atenção você, meu amigo, que é filho, que está acompanhando agora o nosso programa. Preste atenção.